Acordei bem cedo no cantar do galo, saí de a cavalo no calhar do dia Cabeça virada e firme o pensamento, foi cortando o vento numa manhã fria Olhando o horizonte foi cortando estrelas, no bater de cascos derrubando orvalhos Pássaros cantando belas melodias, brincando passeiros pulando os galhos Pássaros cantando belas melodias, brincando passeiros pulando os galhos Usei canto, serras, matas e cerrados, libero da campanha só me dá alegria Acordei bem cedo no cantar do galo, saí de a cavalo no calhar do dia Acordei bem cedo no cantar do galo, saí de a cavalo no calhar do dia No final da tarde voltei pro meu rancho, em cima da serra que é minha morada Onde o sol e a lua vivem namorando, eu com um casalzinho eterno apaixonado Sento na varanda e servo o chimarrão, sinto o coração bater acelerado Com a ponta do dedo, rabisquei o chão, fazendo melodias e versos filmados Com a ponta do dedo, rabisquei o chão, fazendo melodias e versos filmados Usei campos, serras, matas e cerrados, libero da campanha só me dá alegria